Olá, tudo bem? 25 de outubro seria aniversário de Pablo Picasso, caso ele estivesse vivo. E a gente vai falar hoje um pouco da história dele e o que você pode aprender com isso e começar a desenhar hoje mesmo com a história do Picasso, que ele teve que buscar muito o estilo dele, buscar muito o desenho. A gente já fala sobre isso, você vai ver que legal. Esse é um canal de pintura, meu nome é Thais Slaski, seja bem-vindo se você não conhece o canal, já deixa seu like e se inscreva, acione o sininho para receber notificação quando a gente tem vídeo novo. Pablo Picasso foi um pintor espanhol e ele viveu na França também, não foi só na Espanha, e por muitas décadas ele pintou sempre, nunca parou de trabalhar. Ele tem pinturas famosas, como Guernica, por exemplo, que é branco e preto. Dizem que quando ele pintava Guernica ele ficou na dúvida se colocava cor ou não, mas esse branco e preto também passa a sensação de tristeza, que é o que o quadro estava falando de uma guerra. Picasso era filho de um professor de pintura, então ele teve contato com a pintura e com a técnica de pintura, ou seja, como estudar pintura, como misturar cor, as questões de perspectiva, a questão do desenho, e dizem que o pai dele era bastante rígido, então muito cedo ele deixou de pintar como uma criança e começou a pintar academicamente, como a gente aprende pintura na técnica, que é muito importante aprender. Isso fez dele um pintor capaz de misturar tinta, capaz de saber o que é, como fazer, como fazer é sempre a grande questão, então ele teve contato com isso muito cedo, mas causou nele um certo trauma, uma certa mágoa dele não ter podido na infância ficar desenhando como uma criança normal, como todas as crianças desenham. Então os trabalhos dele já eram muito acadêmicos quando ele era criança, até os 15, 16 anos, desde, sei lá, dos 8 até os 15, 16 anos, e foi ficando cada vez mais acadêmico nos estudos. Isso não é um trabalho de uma obra do Picasso, são estudos de pintura. Então, tem um retrato da mãe dele, cenas religiosas, e que quando a gente olha hoje não parece com um estilo cubista que a gente sabe que a gente associa ao nome do Picasso. E ele tem uma frase ótima, que ele diz que aos 15 anos ele desenhava e pintava, como o Rafael, o pintor Rafael, e que ele demorou a vida inteira para desenhar como as crianças. Era uma busca dele, talvez saber como seria o desenho dele quando criança, se ele não tivesse tido os estudos acadêmicos tão cedo. E ele ficou buscando desenhar como criança no sentido de ativar a criatividade, de poder desenhar o que quer, e que é a coisa mais difícil, né? Porque a gente desenhar como criança significa que a gente está desenhando sem crítica, sem ficar criticando o próprio traço, que o traço está torto, que está sem perspectiva, que não sabe desenhar, que está tudo horrível. Então, esse contentamento em poder pintar e desenhar sem essa crítica toda, essas críticas acadêmicas, isso foi a grande busca do Picasso. E ele fez isso ao longo da vida inteira, até os 90 anos. É assim que ele viveu e ele fez disso o centro da vida dele. Então, eu queria sugerir hoje para você, que tem dificuldade de desenhar, que acha que não sabe desenhar, que acha que não tem criatividade, pegar em uma folha sulfite, pegar um papel, e com essa missão que Picasso fez a vida inteira, de deixar a criança interior, a criança que você foi um dia, tomar conta do papel, esquecendo, se esquecendo de tudo que você já aprendeu de pintura, ou das regras que estão te limitando, faz isso agora. É muito legal aprender pintura. Ele só foi um grande artista porque ele aprendeu pintura, e ele aprendeu cedo, então ele dominava a técnica de pintura. Mas isso deu capacidade para ele pintar do jeito dele, e construir uma história própria com a pintura. E mesmo ele tendo falecido há 49 anos, há tanto tempo, todo mundo conhece a obra, todo mundo já ouviu falar nele. Então, foi uma coisa muito forte para ele, essa busca, e ele foi muito fiel a isso, de querer se encontrar, e de querer que a essência dentro dele vá para a tela, vá para o papel. Então, minha proposta hoje é que você tente fazer isso com você mesmo, que o Picasso, o Pablo Picasso, te ajude a fazer isso, que você afaste suas críticas. Para ele, não foi fácil fazer. Bom, primeiro, o pai dele era uma pessoa muito exigente, e os dois acabaram brigando, porque o pai dele não admitia esse tipo de postura, era uma pessoa que dava aula em belas artes, então, achava que a pintura tinha que ser do jeito que ele ensinou, que ele, o pai, ensinou. E por outros motivos também, por motivos de mercado, você defender sua obra, defender o porquê que você pinta assim, com desenho desse jeito, e que isso pode ser vendido, pode ter clientes, pode ter colecionadores, uma galeria, e toda aquela parte comercial, Então, não foi fácil para o Picasso defender aquilo que ele acreditava. E agora você está aí, você no papel em branco, você não precisa nem brigar com seu pai, e nem defender no mercado, e nem falar com galerista, nem falar com machã, você só tem o peso da sua autocrítica. Então, minha proposta agora é que você enfrente essa autocrítica e desenhe como a criança faça projetos, Vou te dar um exemplo, por exemplo, Picasso gostava de partir de lembranças de infância que marcaram muito ele. Tem um desenho que ele fez, uma pintura que ele fez aos oito anos de idade, que tinha um jeitão acadêmico, não era, assim, uma pintura super infantil. Era infantil, mas não tanto. A gente já tinha, dá para ver na pintura que ele já tinha várias noções de como misturar o óleo, que também não é uma tinta para criança, e ele sabia manipular o pincel. E mais tarde, ele fez vários desenhos de touradas que traziam essa lembrança dele de infância. E daí, quando você vê os desenhos tardios dele de touradas, ele tem essa coisa infantil muito mais solta. Você vê que ele liberou mesmo, e se soltou e foi capaz de pintar e desenhar com muita liberdade artística, sendo adulto, que era sempre o que ele buscou. Então, agora, sua missão é essa. Se você fizer vários desenhos, você pode, por exemplo, começar com algo que te emocionou na infância, um assunto que você gostasse muito, pode ser um lugar que você foi, um lugar que você passou férias, ou uma cena qualquer, e desenhar isso mesmo torto, escrever sobre isso, pode procurar referências fotográficas para refrescar a memória como era, como era uma praia, como era alguma coisa que você goste, e desenhar livremente. Quem sabe esses desenhos aí depois virem um quadro, porque quanto mais você desenhar e mais você tiver desenho na sua pastinha, mais ideias você vai ter para desenvolver mais tarde na tela em branco. Precisa de muitos desenhos para falar nossa, esse aqui eu quero passar para a tela e pintar. E essa coisa do desenhar, você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário de almoço, no trabalho, você pode fazer no metrô, ou você pode fazer enquanto estiver na rua, você não precisa estar no ateliê. A pintura já aprende mais a gente dentro do ateliê, a gente precisa mais de tempo, a gente precisa de maior dedicação. Mas o desenho livre desse jeito, dá para fazer em qualquer lugar, no lugar que você tiver, e quanto mais você fizer. e se fizer como o Picasso, pegar como objetivo de vida, vou fazer todo dia, todo dia eu vou dar o lápis e a caneta aí para a minha criança interior e vai fazer, e fica se educando, para você não ficar se criticando, para você não ficar falando, está horrível, está torto, está sem perspectiva, você nunca vai desenhar bem essas coisas todas, que a gente gosta de falar para nós mesmos, se você conseguir se educar para não falar isso, todas as áreas da vida você vai acabar melhorando, porque você já vai estar educado para quando pintar, também não ficar se massacrando. E isso leva também para outras áreas da vida, se você for fazer esporte, já fica automático, se você começar a se massacrar, você já vai se corrigir e elogiar. E é uma coisa que vai te agregar em um monte de coisas da vida, além também da pintura e da arte. Então, fico por aqui, aniversário de Pablo Picasso, quem ganha o presente é você, espero que essa história faça diferença na sua vida, e que você, quando esteja desanimado com o desenho e com a pintura, lembre disso, esfaça e siga em frente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura, e eu fico por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau e até mais!